Item 15, processo R.8.500, R.153, 2013 e R.44. Ressarcimento dos custos com a reforma do gerador auxiliar da UHE Jacui para restabelecer sua participação na prestação de serviço ancillar de auto-restabelecimento. Diretor, relator, doutor José de Rosa. Nos termos do contrato de prestação de serviços ancillares, em 02-2007, celebrado entre o ANS e a CEGT, disponibiliza dois grupos auxiliares de 500 KVAC na SE Jacui para prestação de serviços de auto-restabelecimento. Em 19-04-2013, a CEGT informou a ANEL que o grupo auxiliar B apresentou falhas de funcionamento com danos no gerador elétrico e mancais, o que culminou com a sua indisponibilidade para o sistema a partir de 04-02-2013. O agente de geração também informou que o processo de recuperação desse equipamento já se encontra em andamento. A SRG, por meio do ofício 163, solicitou esclarecimento sobre o estágio dos trabalhos de recuperação do gerador auxiliar, bem como questionou se os custos incorretos seriam passíveis de ressarcimento por intermédio de cobertura securitária. Em resposta, a CEGT declarou que a seguradora foi acionada em razão do sinistro. Apesar de ainda não ter emitido parecer em relação ao evento ocorrido, a seguradora apontou que o valor da franquia contratada seria de R$ 100 mil. Paralelamente à discussão com a seguradora, a CEGT realizou o processo de estatório para a contratação de empresas para a reforma do gerador auxiliar, tendo sido logrado êxito na contratação ao valor de pouco mais de R$ 100 mil, sendo o cronograma de execução de atividade e o restabelecimento do gerador auxiliar que está previsto para fevereiro de 2014. Para instrumento do processo de ressarcimento do custo incorrido via ESS, a SRG solicitou à CE a documentação complementar que comprovasse a realização do procedimento licitatório para a contratação da reforma do gerador auxiliar, assim como a cópia do contrato firmado com a empresa responsável e a cópia do CPSA firmado com a INS. Tal solicitação foi integralmente atendida pela CE, via carta aí mencionada. Mediante nota técnica, a SRG consolidou a análise desse assunto e recomendou a emissão de resolução autorizativa para autorizar o acessamento dos custos da reforma do gerador auxiliar da OHE Jacuí para restabelecer a sua participação na prestação do serviço auxiliar de autorrestabelecimento. Em 15 de janeiro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de ressarcimento de custo de equipamento de auto-restabelecimento, um serviço auxiliar, o fundamento legal na competência da NELTA no artigo 2º da Lei 9.427, combinado com o artigo 18 do Decreto 2.5.5 e 5.9 do Decreto 5.1.6.3. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, esse assunto trata apenas de a gente reconhecer esses custos em corrida. Então, se me permitir, eu passo direto ao dispositivo, que ele resume bem o assunto. O exposto é considerando o que conta do processo, o voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa para autorizar o ressarcimento financeiro, a CEGT, relativo à reforma do gerador auxiliar necessária à prestação do serviço auxiliar de auto-restabelecimento da OHE Jacuí, observada as seguintes condições. O valor a ser ressarcido será estabelecido pela SRG por meio de despacho do seu titular, observado o resultado da auditoria dos custos efetivamente de corrida, o limite de R$ 104.300 e o reajuste do valor autorizado pelo IPCA, desde a data do efetivo dispêndio até a início da prestação do serviço. O ressarcimento deverá ser efetuado pela CCE via ESS em parcela única, no primeiro processo de contabilização e liquidação financeira a ser realizada após a publicação do valor devido. O gerador auxiliar deverá estar disponível para operação até o final do mês de fevereiro de 2014 e os investimentos realizados pela CEGT na reforma do gerador auxiliar deverão ser lançados com obrigações especiais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a auditoria decidiu por emissão de resolução transativa para autorizar o ressarcimento financeiro a CCEGT relativa à reforma do gerador auxiliar necessário à prestação do serviço ancillar de auto-restabelecimento da usina hidrelétrica, que é o Jacuí, observadas as condições aí já relatadas pelo doutor Jurásio. Você é umheiro detown. A CP. Um país que afiliado. Obrigado.